Ele sempre teve um sonho de ter uma caminhonete. Eu vou adesivar a caminhonete dele. Tudo ótimo, né dona Carol? Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, vamos ter uma amizade sincera. Pode me mandar um direct que eu tô sempre vendo tudo o que vocês me enviam. Então podemos ser amigos lá no Insta. Então segue aqui. E hoje galerinha, eu estou no Rio Grande do Sul. Estou em Encantado. Eu vim por uma causa muito importante, muito fofinha, muito nobre. Que é que o meu bisavô vai fazer 100 anos de idade. Vocês tem noção? Completar 100 anos é demais, né? É claro! Demais, demais, demais. E é claro, 100 anos não é pra qualquer um. Então por isso, eu claramente peguei uma passagem, vim pro Sul. Vai ser uma passagem super rápida minha aqui. Eu só vim, vou pra festa, vou fazer uns exames que vocês vão acompanhar, inclusive. Porque vai ser bem legal. E já vou voltar pra São Paulo, que eu tenho muita coisa lá. Mas enfim, não ia perder isso. E levem isso como uma dica. Valorizem a família de vocês, porque família é primeiro lugar. Família, independente de qualquer coisa, são as pessoas que vão estar do nosso lado. Então eu não tinha como não vir de verdade. Mas enfim... Já que eu vim, aconteceu que é assim. O meu pai, ele sempre teve um sonho de ter uma caminhonete. Uma X lá, que eu não entendo nada. Vocês sabem que eu não entendo nada dessas coisas. Mas ele queria muito. E aí, meu pai trabalha muito, há muito tempo. E ele conquistou esta caminhonete. Enfim, eu cheguei aqui e eu tive uma ideia sensacional. Porque ele refez a pintura. Fez assim... Já que a dele, ele fez tudo do jeitinho que ele sempre quis. Da corzinha que ele sempre quis. Tudo certinho. E aí, eu sei que ele refez a pintura agora. Tipo, essa semana. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adesivar a caminhonete dele. Que maldade, cara! Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como ficaram os adesivos. Eu vou ir buscar daqui a pouco. Mas eu sei que ele não vai ficar muito feliz. Enfim, sei que vai ser uma trollagem com ele. Eu acabei de fazer uma trollagem com um amigo meu. Então, comentem aí quais são as próximas trollagens que vocês querem. Que eu trago aqui pro canal. Eu tô amando essa história de fazer trollagem. Eu acho sensacional. E já deixa seu like. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Que estamos cada vez mais perto de um milhão. Eu tô louco pra fazer minha festa de um milhão, por favor. Então, vamos lá. Tô indo pra lá e já mostro pra vocês. Galera, acabei de chegar da gráfica. E olha o que eles fizeram. É muito grande. Muito grande. Dois, três! Ou seja, eu vou poder colar no capô e nas duas portas. E tá escrito... Carol Brasilim, minha musa inspiradora. Muito bom. Muito bom. Ele saiu de casa. Sei lá, foi no mercado. Tá chegando toda a família aqui em casa. Tá chegando todos os parentes. E ele foi no mercado fazer compras. Não sei o que que ele foi fazer. Pra preparar as coisas pra todo mundo. Enquanto isso, eu vou adesivar. E aí, quando ele chegar... Minha noite, vai estar maravilhosa. Vai estar linda. Vai estar incrível. Ó, galera. Já estou aqui. Estamos com o adesivo. Eu e o meu ajudante. E aí, galera. E vamos colocar. Ó, o adesivo tá aqui. Cara, o adesivo ficou muito grande. Muito, muito grande. A gente só tá com medo que o meu pai chegue logo. Porque ele só foi no mercado. O mercado aqui perto. Galera. Um deles tá colocado. Ó, depois não vem falar que esse canal é fake, ó. Pelo amor de Deus. É adesivo mesmo. Ó. É adesivão. A gente tirou ali a capinha. Ó, tira aí da outra. Pra eu mostrar que é adesivo real. Ó, tá até a marquinha de adesivo. E esse vai no capô. Precisa de ajuda. Ó, galera. Meu, é muito grande esse adesivo. Olha isso. Dá o capô inteiro do carro. E aqui. Tá muito bom. Agora vou fazer do outro lado. É muito grande esse adesivo. Bom, galera. Estamos com ela toda envelopada. Praticamente envelopei. É melhor esse, ó. Todos os lados. Todos os lados. Tô amando. 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 Só tem um detalhe que a gente não se ligou que vai usar a caminhonete. E a maçaneta ficou trancada no meio do adesivo. Mas tá tudo bem. Tudo ótimo. Né, dona Carol? Galera, estou aqui aguardando ele. Ele falou que já está chegando. E enquanto a gente aguarda, deixa o seu like nesse vídeo maravilhoso. Que se bater meta de 50 mil likes, eu vou fazer outra trollagem com o meu pai. Porque trollagem com outras pessoas vai ter demais. 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 Tô gostando muito dessas horas de trollar. Olha eu aqui, bem discreta, né? Aguardando ele chegar. Chegou, 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 chegou. Aquela cara de que vai pedir dinheiro pro pai. Oi, paizinho lindo do meu coração. Oi, filha linda do meu coração. Tudo bem? Tudo bom. Vamos fazer o almoço? Vamos. Tava aqui te esperando. Com muito amor e carinho. Com uma surpresa. Quê? Uma surpresinha pra ti. Essa é a surpresa que tu disse que ia fazer? Caramba, Carol, mandei polia caminhoneta essa semana, tá tudo certinho. Olha, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Não, a foto é bonita, né? A foto é bonita. Carol, minha moça inspiradora. Então, tu pode andar e ir pela cidade, tá tudo bem. Gostou dessa surpresa? Ando e ando com orgulho, mas... Por que não fez isso na outra caminhoneta? Vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha pra tu exibir essa tua nova tintura maravilhosa. Desse carro, até de todos os lados, pra onde tu quiser. Voltou atrás também? Não, atrás não. Só dos lados e na frente. Olha só, fica andando com essa obra divina. Não acredito. Deixa eu largar as coisas lá, então. Deixa eu largar as coisas pra mãe e vamos fazer o almoço lá, que tá atrasado. Gostou? Gostar, eu gostei por causa da imagem. Eu não posso dizer que eu não gosto da imagem, mas... Podia fazer amanhã, não hoje, né? Hoje eu vou. Tá chegando toda a família aqui. Tá chegando toda a pessoa. Vai todo mundo dar a volta com a Carol pintada. Que tu acha? Tá bom, mas tudo bem, filha. Tudo bem. Por uma filha vale tudo. Adorou! Adorou a surpresa, galera. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. A gente vai dar uma voltinha, porque eu não vou deixar ele tirar. Não vou deixar. Eu quero nem saber. Quem for de encantado vai ver a gente passeando comigo. Comigo no carro. Literalmente, porque eu vou estar dentro, nas laterais e no capô. Bem mis lá na frente do capô. Quem ficou até o final desse vídeo, comenta. Musa inspiradora. Já que, né? É o que tá escrito aqui. Carol Brasileira e Musa inspiradora. Comenta Musa inspiradora. E é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada pra quem acompanhou até aqui. E não esqueça de comentar a próxima trollagem que a gente vai fazer. Beijo. Tamo com vocês. Fiquem com o tutorial de como fazer uma thumb. Pra cá. Pra cá. Ali. O mano fica aqui. Pra cá. Pra cá, 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 pra cá. Isso. Aí. E aí eu vou bem na frente do mano. E eu faço o que, cara? Faz assim, ó. Eu acho que não faz isso. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó.